O que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A dúvida é a kriptonita do ser humano. Como assim kriptonita? Emprestando da história do super-homem, quem conhece a história do super-homem? O super-homem é aquele que pode tudo, é o homem de aço, que voa, que carrega um caminhão, uma carreta, um avião, que para uma bomba e etc, segundo a história. Mas, quando ele entra em contato com a kriptonita, ele se torna uma banana, um fraco. E assim também é a dúvida para com o ser humano. A dúvida leva o ser humano à fraqueza total, a se tornar uma pessoa inconstante e incapaz de realizar aquilo que deseja. Por causa da fraqueza que a dúvida instala dentro da pessoa. A dúvida é como uma navalha que divide as forças da pessoa. Corta bem ao meio e vai fatiando a força da pessoa até que ela não tenha mais força alguma. A dúvida está por trás da fraqueza, está por trás da ansiedade, do medo, está por trás da preocupação. Quando a pessoa começa a duvidar, então a sua vida se enche de incerteza, se enche de porquês, se enche de pontos de interrogação. E ela então fica pulverizada, sua força fica pulverizada. Por isso o Senhor Jesus disse que, Se nós falarmos para uma montanha, erga-te e lança-te no mar, e não duvidarmos no coração, isso será feito. Mas se duvidarmos, é óbvio que nem um grão de areia conseguiremos mover. Logo, com esta informação, todos os sábios, prudentes, inteligentes, têm de buscar combater as dúvidas. Se você quer vencer na vida, você tem que combater os pensamentos que trazem dúvida para você. E qual o caminho que a dúvida encontra para entrar na gente, para entrar dentro do nosso pensamento, da nossa cabeça? Um caminho chama-se informações contrárias. Informações que você busca, porque você quer ficar sabendo, ou você busca, ou alguém te traz, e aquilo gera dentro de você um pensamento de incerteza. Então você fica pensando, por exemplo, você tem lá a palavra do médico. Olha, você tem esta doença. Então o médico te dá o diagnóstico da doença. Você já percebeu que até você ir ao médico, você estava ok. Talvez uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Mas quando o médico falou para você o que pode ser o seu problema, olha, você pode ter isso, você pode ter aquilo, provavelmente é isso, provavelmente é aquilo. Quando ele te encheu de talvez, de dúvidas, de palavras negativas, você ficou mais doente do que antes de ir ao médico. Você já percebeu isso? O que trouxe esse mal-estar? As palavras, as informações de dúvida. Mas como se não fosse o suficiente, você foi lá depois na internet e fez buscas. Você buscou saber mais sobre a doença. Você se tornou um especialista da doença. Para que na próxima consulta, você então ensine o médico. Você ensine o médico. Na próxima consulta, você vai dar uma lição para o médico. Tudo o que você sabe sobre a doença. Ou então para testar se o médico realmente sabe sobre a doença. Então você vai lá, faz a sua tarefa de casa, ciente de informações sobre a sua enfermidade, sobre o diagnóstico. E aí então você fica com mais medo, com mais dúvida, com mais preocupação. E tem casos que acontece isso, tem casos que acontece aquilo. Quer dizer, você vai buscar informações, em vez de informação que venha fortalecer a sua fé, a sua crença de que você vai ficar curado, de que vai ficar tudo bem. Não, você vai buscar mais informações de quão ruim, quão perversa é aquela doença. Quão perigosa é aquela enfermidade. E aí você traz para dentro de si as dúvidas. Outro caminho que a dúvida encontra para entrar em você é através de pessoas. Pessoas, pessoas negativas, pessoas que se encostam do teu lado, pessoas que se apegam a você como parasitas, como carrapatos, e ficam falando só bobagem. Olha, é difícil. Olha, eu conheci um caso igual o seu, que deu tudo errado e tal. As pessoas começam a falar, a trazer essas informações negativas. Então, há pessoas que nem vencem na vida e nem querem que outras vençam. Então, elas ficam contaminando as outras, torcendo contra. Sabe, as pessoas que torcem contra, esperam o pior. Elas mesmas se enchem das informações negativas, como nós falamos anteriormente. Elas se especializam em informações negativas, se especializam em tragédias, em notícias ruins. E aí, quando elas estão perto de você, elas falam assim, você ouviu? Você ficou sabendo? Você soube disso? Você soube daquilo? E elas derramam a negatividade delas sobre você, porque elas estão tão cheias de negatividade que elas têm que falar com alguém sobre a negatividade delas. Então, você tem que vigiar os caminhos, as aberturas, as brechas pelas quais as dúvidas entram em você. Informações que você pode buscar, palavras que outras pessoas vêm trazer a você, os seus próprios pensamentos, porque a nossa mente, ela também cria, ela imagina. A nossa mente, ela trabalha com sentimentos. Então, quando a gente está com medo, a gente fica imaginando o pior. Quando a gente está preocupado, a gente imagina o pior. Então, você tem que vigiar a sua mente, porque você tem o poder tanto de imaginar o pior, quanto de imaginar o melhor. Você tem o poder de pensar nas coisas ruins, como você tem o poder de pensar na palavra de Deus. O poder de pensar, de lembrar, de trazer à memória o que Deus fala, o que Deus diz na palavra dele. Então, é isso que você tem que fazer, exercitar a sua mente na palavra de Deus, a palavra que traz esperança, a palavra que traz fé. Então, muitos estão fortes na dúvida, porque dão abertura para as palavras de dúvida, e não buscam as palavras de Deus, que suscitam, que estimulam a fé em nós. A fé vem pelo ouvir a palavra. A coragem vem pelo ouvir a palavra de Deus. Foi o que Deus falou para Josué. Medita nas palavras deste livro, de dia e de noite, para que sejas forte, corajoso, para que vá bem em tudo o que fizeres, em todos os teus caminhos, onde colocares a planta do teu pé. Então, quem quer ser vencedor, combate as dúvidas, e o melhor combate é você se encher das palavras de Deus, a palavra da fé. Pela manhã e à noite. Como um remédio. Toma uma dose de manhã ao acordar, outra dose antes de dormir. A palavra de Deus não falha. Quando você se enche dela, é impossível que as dúvidas permaneçam em você. Elas até vêm, mas você tem o escudo da fé, a espada da palavra, para combatê-las, resisti-las, e arrancá-las da sua mente. Use a sua fé, meu amigo, minha amiga, para você ser vencedor em tudo o que você fizer. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho